Nosso programa de hoje tem como tema a interseção entre os mundos da ciência, da política e da militância. Como pessoas negras conscientes e bem preparadas podem exercer atividades em instituições acadêmicas e organizações internacionais voltadas para o desenvolvimento humano, deixando sempre a marca da sua africanidade. Palco histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Realizada em fins de agosto e início de setembro de 2001, a conferência reuniu representantes de governos e da sociedade civil de países de todo o mundo. Um mundo que começa a reconhecer a importância de se construir a unidade a partir da diversidade. A construção de esta conferência ha promulgido uma mobilização extraordinária da sociedade em várias diferentes países. E atribuiu a expectativa, que nós não deveríamos desistir. Vamos nos cumprir em suprosição. Vamos nos cumprir em suprosição. A rângula tem sido tão long. Nosso convidado de hoje nasceu na África, cresceu na Bélgica e adotou o Brasil como país de residência. Licenciado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, trabalhou como funcionário internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, na República Centro-Africana e foi coordenador do Programa Sul-Sul do Conselho Latino-Americano das Ciências Sociais, em Buenos Aires, Argentina. Seu currículo inclui os cargos de pesquisador e vice-diretor administrativo do Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, coordenador-geral do curso de Relações Internacionais da Universidade Estácio de Sá, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisador visitante da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá. E também quatro anos de magistério como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Vamos conversar com o economista e cientista social Jacques Dadeschi. Jacques, é difícil descrever a nossa satisfação recebê-lo aqui no Coutinho em Resenha, dada a sua longa e prolífica parceria conosco, tanto com a Coutinho quanto comigo propriamente, com o Filó, dentro e fora do Brasil. Para começo de conversa, como é que você veio parar aqui? É um... Eu diria quase um destino. Quase um destino. Você é espírita também, então ainda tem isso. Na época, como você estava mencionando, eu trabalhava no PNUD, uma agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Bangui, não é Bangu, em Bangui, capital da República Centro-Africana. Eu tive a honra, de uma certa forma, também de viver no mesmo momento no Império, Império Centro-Africano. Quando o Marechal Bocassa se votou, denominou imperador. Então, foi bastante interessante, bastante interessante aquela experiência. Mas, no âmbito das Nações Unidas, eu era funcionário internacional, portanto, eu cuidava de vários projetos, tais como o portfólio da Unesco e também dos voluntários das Nações Unidas. E, na época, emergiu no âmbito das Nações Unidas o conceito de technical cooperation among developing countries, cooperação técnica entre os países em desenvolvimento. Eu estava encarregado a disseminar essa noção lá, junto aos funcionários da República Centro-Africana. E assim que despertou para mim, já que eu era economista, o interesse em pensar a possibilidade de realizar uma pesquisa sobre essa temática. Então, eu fui formado na Bélgica, fui criado na Bélgica, antes, como você sublinhou, eu nasci em Ruanda, nasci em Ruanda, e muito engraçado, porque quando eu cheguei na Bélgica, era bastante pequeno, estava no internato, e como meu irmão comentava, engraçado, aqui não se fala Suaíli. Eu nem me pergunto. Em outras palavras, eu não tinha percebido que estava no outro continente, que estava na Europa. Claro, devia ter cinco, seis anos, sete anos no máximo. Então, eu achava estranho que o pessoal não falava Suaíli. E, aos poucos, acabei perdendo essas duas línguas com o caminhar na Bélgica, por não ter a possibilidade de conversar com outros africanos, especificamente com o andês, que naquela época tinha poucos africanos na Europa. E na Bélgica, menos ainda. Menos ainda. Porque eu estava, portanto, na Bélgica antes do fluxo das independências da África. Hoje, se você for para a França, para a Bélgica, você pode ficar espantado observando um forte contingente de africanos que têm migrados recentemente para o continente europeu. Na minha época, no máximo... Você me mostrou isso e eu fiquei muito surpreso lá em Liege, ao ver o volume de negros presentes na cidade, e negros aparentemente em posição de classe média. Aquilo me surpreendeu muito. Sim, sim, sim. Mas não apenas hoje nas grandes cidades, também nas aldeias. É impressionante. Você sai da capital de Paris, de Bruxelas... Liege já é uma cidade industrial, mas se você for além de Liege, no interior, no campo, você vai encontrar também africanos. É impressionante. É impressionante. Então, na época, foi muito engraçado. Eu me lembro muito bem o conto dessa história. Com 10 anos de idade... Não, com 12 anos de idade, eu fiz uma caminhada de bicicleta através da Alemanha. Seguindo o reino, até a Suíça. De Bruxelas, Köln, Colônia, Köln, Maastricht, Paris, até a Suíça. Quantos quilômetros? Não sei mais. Fizemos isso em vários dias, durante as férias de verão. Era muito engraçado, porque eu acabava me tornando uma atração junto às mulheres alemãs. Deve ter 12 anos. Deve ter 12 anos. Então, eu ganhava sorvete, ganhava mil presentes. Mil presentes. Meu irmão, François, ficava sempre ciumento. Mas, enfim, só para mostrar um pouco o clima daquela época. O clima daquela época. Portanto, eu chego na República Centro-Africana, depois de ter sido formado na Universidade Católica de Louvain como economista. E outro fato interessante, Carlos, eu filho, outro fato interessante. Eu chego na África, depois, digamos, mais de 20 anos, 25 anos, mais de 25 anos. No coração da África, a República Centro-Africana. E somente duas semanas depois que me dei conta que havia algo de mudado. A multidão era preta. Deve ter duas semanas para me dar conta desse novo ambiente. Uma multidão na rua. Pessoas africanos. Não havia mais europeus. Muito engraçado. Eu guardo esse ponto para observar, enfim, para definir que, às vezes, não temos uma percepção imediata das mudanças que estão à nossa volta. Muito bem. Então, portanto, mediante a ideia da cooperação entre os países em desenvolvimento, TCDC em inglês, comecei a buscar uma opção depois da minha permanência na ONU. Porque eu estava sentindo que talvez não fosse o ideal para mim continuar atrapalhando no âmbito da ONU. Então, procurei uma nova opção e consegui uma bolsa de estudos através da Bérgica, através de uma agência Bérgica de cooperação, para estudar no Rio de Janeiro, na Fundação Getro Vargas. Sim. Na época, eu fiquei na dúvida entre México, Índia e Brasil. Escolheu certo. É. Mas sabe por que eu escolhi Brasil? Na época, em função do Pelé. A imagem do Pelé. A imagem do Pelé. Ídolo meu. No futebol. Ídolo meu. Então, eu chego um ano antes, claro, um ano antes da minha bolsa, eu chego no Rio. Eu vou para a Fundação Getro Vargas, na Praia do Botafogo. A pessoa me encaminha até a biblioteca. Eu estava querendo ver quais eram os livros sobre a África. Eu não encontro nenhum livro. Eu chego um assessor da biblioteca da Fundação Getro Vargas. Eu sei que se interessa para a África, mas existe um centro de estudos africanos na Cândido Mendes. Meu pai, nem sabia. E me levou até a Cândido Mendes, em Ipanema, aquela sede que você chegou a conhecer. Aquela pequena sede de duas salas. Conhecer, frequentar. Sim. A sala do Zé Maria e a biblioteca. A biblioteca do outro lado. Então, ele me apresentou e, devo dizer, reconheço-se tranquilamente. E você conhece, você conheceram a Zé Maria, um grande sedutor. Me cativou. O Zé Maria me cativou mesmo, pelo calor humano e, sobretudo, pelo conhecimento dele sobre a África. Naquela época, eu falava, olha, o Zé Maria é o maior africanista, usando um termo conhecido nos anos 70 e 80, o maior africanista do Brasil. Inclusive, quando o pesquisador africano visitava o Afroasiático, então, a personalidade tal como o Kizerbo, o José Kizerbo, ficava todos espantados com o conhecimento do Zé Maria sobre a África. Ele sabia mais que os próprios historiadores africanos. Sabia mais. Mas por que ele sabia mais? Porque, num determinado momento da época dele, antes de trabalhar no Afroasiático, ele foi encarregado a redigir os verbetes da enciclopédia Uais sobre a África. Aí tem que mergulhar, né? É o segredo do Zé Maria. Então, portanto, um ano depois, ele, naquele momento, me convidou para voltar para o Afroasiático. Me convidou um ano antes da minha volta. Me convidou naquele momento. Sem me conhecer, mas com o calor humano, eu fiquei completamente seduzido. De fato, voltei um ano depois e, de fato, ele me recebeu com os braços abertos. Então, foi isso o elemento, diria, de certa forma, o destino. Voltei para ficar um ano no Rio de Janeiro e acabei ficando 40 anos. Até hoje. Acabei ficando 40 anos. Jack, você nasceu na África, em Ruanda, e faz parte da etnia Tutsi, exatamente aquela que foi vítima do genocídio em meados da década de 1990. Como é que isso afetou você? De uma certa forma, eu estive, estando na Bélgica, estando na Bélgica, sabendo com base no meu fenotipo, que era da etnia Tutsi, sempre era bem recebida. Por quê? Porque a etnia Tutsi é a etnia da aristocracia de Ruanda. Então, Jack, esse tema é muito bom. Nós vamos retomá-lo no segundo bloco.